Opa, senhoras e senhores, nossa entrevista não pega o som, eu tenho que tomar o saquinho. Opa, senhoras e senhores, nossa entrevista não pega o som, eu tenho que tomar 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 o som. Opa, senhoras e senhores, nossa entrevista não pega o som, eu tenho que tomar 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 o som. Opa, senhoras e senhores, nossa entrevista não pega o som, eu tenho que tomar 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 o som. Opa, senhoras e senhores, nossa entrevista não pega o som, eu tenho que tomar o som, eu tenho que tomar o som. Opa, senhoras e senhores, nossa entrevista não pega o som.